E aeroportos em todo o país podem receber recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para serem aplicados em obras nos terminais. A decisão é do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que também definiu que os financiamentos habitacionais contratados com recursos do fundo terão novas exigências de cumprimento em relação às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para dar mais segurança às obras, o Inmetro e o Ministério das Cidades terão que expedir parecer de qualidade a componentes de obras, sistemas construtivos e projetos de engenharia. Todos os detalhes estão no site do FGTS.